Nelson Rodrigues não gostava de viajar, dizia que a melhor maneira de ser universal é não sair do seu bairro. Ele foi eternizado aqui na praça de Copacabana através dessa estátua inaugurada em dezembro do ano passado. Aqui ao meu lado a neta de Nelson Rodrigues, a atriz Crica Rodrigues, que herdou esse DNA artístico pisando nos palcos pela primeira vez através de uma peça que foi dirigida pelo seu pai Nelson Rodrigues Filho. Como é que foi isso, Crica? Essa estreia foi em 2000, num projeto que meu pai desenvolveu. Ele sempre gostou muito da vida como ela é. Numa das visitas políticas, na cadeia política que meu avô fez a ele, meu avô perguntou o que ele gostaria de fazer com a obra. E meu pai declarou o seu amor à vida como ela é. Ele queria trabalhar com a vida como ela é. E nesse momento ele selecionou alguns contos da vida como ela é e junto com o Brás Chediac, o grande último amigo do meu avô, diretor do Bonitinha e Mais Ordinário, do filme, eles adaptaram alguns contos para o teatro. E meu pai montou a trilogia Momentos de Nelson Rodrigues, onde a primeira parte da trilogia falava sobre o beijo. Beijo roubado, comprado, não dado. A segunda parte trabalhava as obsessões do vovô, eram contos absolutamente obsessivos. E a última parte trabalhava bastante uma outra grande paixão do meu avô, que era o futebol. Que era o futebol paixão de Nelson Rodrigues, onde algumas personagens representativas da obra se reuniam para falar sobre o autor, o autor e sua paixão ao futebol. E eu acho que a coisa mais marcante dessa estreia foi, além de trabalhar Nelson Rodrigues, que eu acho que é importante para qualquer ator, porque eu sou neta, eu acho que isso é uma marca de qualquer ator que faça Nelson, ninguém passa por Nelson impune, foi estrear realmente sob direção do meu pai. Eu acho que super em família, né? Isso foi bem importante. E o que você acha que ficou de mais importante da obra de Nelson Rodrigues? Nossa! Eu acho... A obra é muito vasta, né? Não são só as peças. São peças, romances, contos, crônicas de costume, crônicas políticas, esportivas, revolucionário da crônica esportiva, dando um olhar apaixonado, pessoal, ao relato, à narração do jogo esportivo. Eu acho que ele tem algumas marcas bem importantes, como ser o pai do teatro moderno brasileiro, a partir do vestido de noiva, que inaugurou esse momento do teatro, com a encenação do Zimbinski, com os cenários do Santa Rosa. Tem a própria crônica política, a crônica esportiva, como eu já falei. Ele tem todo um trabalho também sobre o universo feminino. Enfim, eu acho que ele é desbravador de várias frentes, principalmente você contextualizando, colocando ele à sua época. Ele, hoje em dia, se você pegar alguns textos, ele ainda está à frente da gente, da nossa época. Imagina isso lá atrás, com uma sociedade absolutamente mais conservadora. Nem sei se é tão mais, porque a gente está voltando para um conservadorismo, né? Então, enfim. Mas eu acho que uma das coisas fundamentais do Nelson é que ele trabalhava, a matéria-prima dele é o ser humano. Então, tratar do humano do jeito que ele tratava, do jeito que ele falava, que ele colocava com suas paixões viscerais, mas, assim, eu acho que é um filósofo, né? Chega a ser. Pois é, há quem fale que o Nelson Rodrigues foi um grande filósofo, né? Que ele filosofou sobre a vida daquela época, né? Como é que você vê essa questão? Pois é, não é sobre a vida da época, né? Ele viveu a época, mas ele falava muito. É isso, é essa questão, né? Do ser humano. O ser humano está lá, o ser humano está naquela época, está aqui hoje, evolui. É, evolui. Mas essa matéria-prima é vasta. Imagina, desbravar, falar sobre o humano sem pudor, né? Porque é completamente sem pudor. É falar de verdade das entranhas do ser humano, né? Sem se importar se isso é politicamente correto, se não é. E a maneira como ele falava também, né? Através das críticas, das sutilezas, das ironias, né? Era um grande frasista. Enfim, eu acho que uma coisa importante de falar é que as pessoas hoje em dia ficam, se atenham ao superficial do Nelson. Poucas pessoas se aprofundam e o superficial do Nelson são coisas banais. As pessoas banalizam o Nelson, sendo que ele é muito mais profundo do que simplesmente banal. E o Nelson na vida privada? Como é que era ser a neta do Nelson? Infelizmente, eu não convivi. Ele morreu, eu tinha um ano e quatro meses. Eu tenho histórias, né? As minhas memórias, elas me foram contadas. Eu nasci no dia do aniversário dele, foi um presente da minha mãe, porque ela não podia ter parto normal, teve que ser cesárea e o médico pediu que ela escolhesse. 23 estava num dos dias possíveis e aí ela escolheu. Meu pai conseguiu uma liberação com um juiz para poder assistir o nascimento, o meu nascimento. Ele foi algemado e tudo, ele estava preso ainda. E aí outra história é que meu primeiro passo eu dei em direção ao pé do vovô, enfim. E aí ele falou que eu andei, olha, ela andou, enfim. Mas são memórias que me foram contadas, infelizmente. Você acha que os dramas rodriguianos são hoje atuais? São dramas, né? Eu acho que não se perde. Não se perde. O engraçado é isso que a gente, como eu comentei, várias coisas são super atuais. Super atuais e não devem desatualizar tão cedo. Você acha como o neto mais velho, que lembranças você tem do seu avô? Do meu vovô? Todas as possíveis que uma criança pode ter do nascimento até os 9 anos. Eu tinha 9 anos quando ele morreu. Eu lembro dos passeios na Quinta da Boa Vista. Eu morava na Itália. Dos 4 aos 12 anos eu morei na Itália. Então a gente vinha, eu, meu pai Jofre, minha mãe Marta, meu irmão Mário Vitor. Vínhamos uma vez por ano, duas por ano, para visitar a família, matar as saudades. E era nessas ocasiões que tinha esses passeios na Quinta da Boa Vista, almoço no restaurante em frente ao Zoológico, os passeios em volta do Maracanã saindo da Quinta, onde ele me deu a minha primeira bandeira do Flamengo. Uma lembrança que eu tenho é que aos meus 5, 6 anos de idade, eu tinha noção que o vovô era importante. Não que ele já era quem ele era, claro. Mas eu sabia que ele era muito, gostava muito do Fluminense. Aí eu falei para ele, vovô, eu com a camisa do Flamengo. Vovô, eu sei que você gosta do Fluminense, mas eu gosto do Flamengo. Ele me pegou no colo, segurou por cima do ombro, segurou a camisa e disse, torça com coração, meu neto, pois esta camisa pesa. E, enfim, são quatro flaflus na família, né? Nelson Rodrigues e Mário Filho, o primeiro. O segundo, Jofre, meu pai, e o tio Nelsinho, pai da Crica. O terceiro, ela não concorda, mas sim, eu do lado do Flamengo. E ela e meu irmão Mário Vitor, pelo Tricolor. E o quarto, o Flaflu, meu filho Vinícius, flamenguista. E o Murilo, filho da Crica, meu priminho, Tricolor. Enfim, o Flaflu é Flamília. Em Flamília tudo flui, com F de Fair Play. E agora você está se preparando para viver o Nelson Rodrigues no teatro, né? Como é que é reviver esse papel do seu avô no teatro? É uma grande honra, uma grande responsabilidade. Uma surra de trabalho, de ensaio, de dedicação, de decorar texto e decorar marca e depois esquecer tudo, porque tem que ser fluido, é lindo. A peça se chama Se Eu Fosse Nelson. É escrita por um autor brasileiro chamado Rodrigo Brandi, radicado na Califórnia, em Los Angeles. Dirigida pelo Delson Antunes, com Fernanda Esteves, que é o Colhati, Bruno Lamberg e Du Teixeira. E eu fazendo o papel do Nelson, do autor. É uma peça... O Rodrigo é muito fã do Vovô. Ele escreve muito bem, muito rodriguianamente. É o Nelson criando os seus personagens e interagindo com eles. A gente vai estar em cartaz na Casa de Baco, todos os finais de semana de setembro, às sete horas da noite. Sextas, sábados e domingos, às sete horas da noite. O que você veja mais importante na obra do Nelson Rodrigues? A matéria-prima da obra do Nelson Rodrigues. Nós, ser humano. O bicho-homem. Matéria-prima e personagens de Nelson Rodrigues. Nós todos somos. Shakespeare, Nelson Rodrigues, eles estão muito à frente do seu tempo. E eu acredito piamente que enquanto houver ser humano, eles continuarão à frente do seu tempo. No próximo dia 23, quarta-feira, é aniversário da Crica e do Vovô. E eu estou produzindo uma comemoração, uma humilde comemoração, aqui na Praça Anhangá, aos pés da estátua do mestre. E serão leituras, serão interpretações, vai ter bolo. É cantar parabéns por esse grande gênio do nosso país, para o pai da moderna dramaturgia brasileira.